Não posso viver sem ti, por que será? É verdade. Não posso viver sem ti, por que será o meu amor? Não posso viver sem ti, por que será o meu amor? Não posso viver sem ti, por que será o meu amor? Não posso viver sem ti, por que será o meu amor? Não posso viver sem ti, por que será o meu amor? Não posso viver sem ti, por que será o meu amor? Não posso viver sem ti, por que será o meu amor? Não posso viver sem ti, por que será o meu amor? Não posso viver sem ti, por que será o meu amor?